Casa acabou a comida Putz, mano, que bad, véi Música 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 original e não vai pedir as coisas, cara. Bom, fechou então. Vamos vir aqui nesse compasso. Qual o seu pedido? Qual o seu pedido? Sensor Mine original. Sensor Cache barra VIP. Boa. Demorou, mano. Enquanto isso, já vou aqui no branco. Qual o seu pedido? Sensor Mine original. Sensor Cache VIP. Boa. Fechou. Já deixei aqui pros dois as coisinhas, né, cara? Tipo, as plaquinhas na ilha dos dois aqui, só pros dois escrevendo e tudo mais. Então é isso, véi. Tipo, mano, eu quero pedidos criativos, pedidos legais, sabe? Tipo, se eu gostar de você e tudo mais, achar um pedido legal e interessante, eu te dou o criativo. Pode ser? Bom, fechou. Vamos ver aqui. E... Boa. 64 esmeraldas e 64 diamantes. É seu, mano. Seja feliz, cara. Vamos ver o branco aqui, ó. GM por uma hora. Fechou, mano. Fechou. Como que é Sonic? Combat, né? Boa. Não. Calma. É... Icon Bad. Boa, beleza. Oxi, peraí. Calma. Fechou, mano. É seu, parça. Tá aí por uma hora com o criativo, mano. Meu Deus do céu, bro. Bom, beleza, cara. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode ir no oceano ou no vermelho, não sei, ou no rosa. Ó, 3, 2, 1 aí. Uh! Uh! Vamos no pink. Já trollei o cara? Vem aqui, ó. Qual o seu pedido sem ser mine original, sem ser VIP barra cash? Putz, eu pulei o oceano, né? Pensei que o oceano tinha perdido a cama. Foi o azul escuro. Tá, de boa. Ó, tem obsidian. Calma. Como é que ele vai fazer, velho? Como é que ele vai pedir? Boa. Tá impossibilitando do cara andar, né? Tipo, vai dar no parkourzinho. Mano, olha que legal. Fazer uma ponte assim, ó. 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 Muito louco, meu. Que boa. Ó. Olha essa ponte, que louca! What the hell, bro? Olha isso, que legal, velho. O meu pedido é esse cara aqui, mano. É, meu sonho é se realizar o jogar e conversar com você. Oi, Timara, que bonitinho! Boa, vamos nesse vermelho aqui que já estão colocando as coisas? Isso aí, quase que eu derrubei. Qual o seu pedido sem ser VIP barra cash sem ser mine original? Boa, galera. Fechou. Toma aí, cara. Bom, vamos vir aqui, ó. Estou tremendo, estou chorando quase. Eita, como assim? Queria game mode por quatro dias. Tá aí, velho. Não sei se alguém vai tirar, se não vai tirar, mas tá aí sua game mode por tempo indeterminado. Beleza, mano? Bom, é com você, cara. É literalmente com você, velho. É, espero que você... Né? Deixa eu ver. Me ajuda, eu só queria comer alguma coisa. Nossa, mano. Que isso, velho. Coitado, mano. Tipo... Isso é... É um pedido, né, mano? Mas, tipo, totalmente fora daqui, velho. Que isso, mano. Que dó, velho. Você passa fome? Caraca, mano. Que triste, velho. O cara pedindo alguma coisa pra comer, velho. Nossa, velho. Que triste, mano. O pedido do cara é, tipo... Que ele quer comer alguma coisa, mano. Que triste, velho. Complicado, galera. De verdade, velho. Muito triste, velho. Deixa eu proteger essa cama, velho. Por mais que tenha gente com criativo aí. Mas... Vou proteger um pouquinho essa cama aqui, cara. Aqui... Pronto. Vamos ver aqui. Em casa acabou a comida. Putz, mano. Que bad, velho. Caraca, mano. Cara, no que eu puder te ajudar... Me diz... É... Depois me passa o seu Discord. Mano, depois me passa o seu Discord, cara. Eu vou pegar o Discord dele e... Eu vou enviar algum dinheiro pra ele, alguma coisa. Pra, tipo... Ajudar a família dele, velho. O cara passa fome, mano. Que triste. Cara, muito triste, velho. O cara passa fome, velho. Complicado, galera. Tipo... Às vezes a gente, tipo... Joga no lixo um arroz, um feijão. Que ficou de sobra. A gente joga no lixo uma mistura. Que a gente tava comendo. Que a gente não aguentou comer. Sabe? Às vezes a gente pega demais e come pouco. E joga fora. E... Cara... É... Tem pessoa que, tipo... Passa fome, velho. Sabe? Às vezes... Quando você for comer alguma coisa e tudo mais. Você, tipo... Para pra pensar, velho. Tipo... Que tem pessoas que também... Que tem necessidade, sabe? Que passa fome e tudo mais. E sempre come certinho a comida. Sempre dá valor na comida de vocês. Sempre oram pra comer a comida de vocês. Sabe, cara? Tipo... Igual o caso aqui do Ronaldo. Ele passa fome, velho. Tipo... Infelizmente, é isso, cara. Tipo... Aí certeza. Vai ter gente que vai comentar. Ah, mas o Ronaldo tem PC. O Ronaldo tem Minecraft. Cara... Eu também tinha PC. Tinha Minecraft. E já passei fome na minha vida. Por que eu não posso passar fome na minha vida tendo um PC e um Minecraft? Ué. Acontece que às vezes, tipo... Você tá numa fase boa dessa vida com a sua família. E às vezes cai, velho. Às vezes acontece coisas ruins. Então, tipo... A gente nunca pode julgar o próximo. Tipo... O cara não tem mais no original pelo que eu tô vendo, velho. Bom... Se vocês quiserem um vídeo de eu ajudando o Ronaldo e tudo mais, velho. Deixa o joinha nesse vídeo aqui. É muito importante. Vocês sabem que como eu fiz com o Bernardinho. Ajudei ele. Dei acho que 300 reais na época pra ele. Comprei um Minecraft original pra ele. Cara... Paguei conta do Bernardinho já também pra ajudar ele. E... Tenho certeza que ele é uma pessoa boa. Porque simplesmente eu conversei com ele. E sei o quão ele é uma pessoa boa. Entendeu? E... E eu vou averiguar o caso do Ronaldo. Por isso que eu tô falando. Se vocês quiserem uma parte de hoje nesse vídeo. A gente pode conversar com ele e tudo mais. E ver no que vai dar. Então deixa muito joinha. A galera ajudando ele. Que legal. Ronaldo, depois passa seu Discord no PV. No DM, né? Beleza. DM, direct, privê. Sei lá. Não tell. Bom. Cara, eu não tenho muito mais o que fazer aqui. Tipo... Até perdi a vontade de continuar jogando isso aqui. Ou realizando pedido. Porque, cara. É realmente, velho. Passar fome é uma das coisas mais tristes que tem, mano. Meu pai sempre me ensinou uma coisa, velho. Se você tem dinheiro... Coma, velho. Coma, tipo... Tipo... Não passa vontade de nada, velho. Se você quer comer um rodízio de carne na melhor churrascaria, paga. Se você quer comer a melhor marmitex ali, paga. Se você quer comer o melhor salgado ali, paga. Se você tá com vontade de comer um churros, paga. Então, tipo... Meu pai sempre ensinou isso sempre pra mim. Tipo que... Com comida a gente não se brinca. Com comida a gente... Tem que dar muito valor, cara. Porque... Muita gente mora na rua. Muita gente não tem condição pra comprar comida. Muita gente... Cara, entre outras coisas, velho. Entendeu? Então... É... Esse vai ser o vídeo de hoje, galera. Tipo... Não esperava um pedido desse. Um pedido... Cara, pedindo comida. É... Literalmente, mano. Eu não esperava, velho. É o pedido mais triste de todos esses, cara. Esse, pra mim, é um dos pedidos mais tristes de todos. O Bradinho, ele tinha falado que não tinha condições e tudo mais na época. É um pedido triste também. Mas... Cara, não dá, velho. Tipo... Tem muita pessoa que tá numa... Tá numa situação bem complicada, velho. Bom, deixa o joinha nesse vídeo. Hoje aí vai ter mais um vídeo. Sete da noite. Onze horas da manhã teve o Minecraft Black. Vou terminando esse vídeo aqui um pouco triste. Mas vou pegar o Discord dele e já tentar gravar um vídeo com ele aqui, com o Ronaldo. Cara, deixa muito like nesse vídeo, velho. Muito like, muito comentário. Apoiando o Ronaldo, ajudando ele, velho. Tipo... Não sei se é fake, não sei se é verdade. Então eu vou averiguar isso aí. Vou dar uma de... Detetive. E... É isso, cara. Não tenho muito mais o que falar pra vocês. Agora é só a gente... É... Tipo... Esperar. Né? Ver como que vai ser. O que é e o que não é. Se é certo, se é errado. Então é basicamente isso, guys. Bom... É nóis, Ronaldo. Tamo junto, cara. A gente conversa daqui a pouquinho. E é isso, galera. Eu vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Deixa muito joinha. Esse vídeo aqui tá saindo às uma e meia da tarde. Vai ter mais um vídeo, como eu falei. Sete da noite. Não perca. E é isso, cara. Se você não sabe, também eu faço live no Facebook todo dia. Primeiro link aqui da descrição. Me segue lá. É muito importante. Live todo dia jogando com vocês. E... É basicamente isso, cara. Amo vocês. Tamo junto. Até a próxima. E... Seja o que Deus quiser na vida do Ronaldo. Se não for fake. Se ele realmente mostrar pra mim as coisas, condições e tal. Porque às vezes eu ajudo uma pessoa e ela pode estar mentindo, né, cara. Mas vamos ver isso aí. Bom, é isso. Dá muito joinha. Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo. É isso. Tamo junto. Falou-se. Tchau, galera. Amo vocês. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E... Tchau. Tchau.